ó aqui é o cabo mesmo e olha que durou muito tempo ainda por conta da distância que tá meu deus aqui será feita uma migração cliente aqui é da rede UTP colocar a fibrótica aí na casa dele a casa do velho é do suérico tem um seteo aqui na esquina o escritório fica ali na esquina casa do primeiro andar aí ó primeiro e segundo andar na verdade só o primeiro né que a primeira de cima aqui dentro a escada fica bem aqui ó que é o cabo tepira esse aí que tá descendo aqui ó olha que o poste ali e pegar subindo aí só não tenho um carro de corte para mim já cortar o carro de rede lá e usar como guia e lá tem uma laje que é uma laje passa pelo canduíte subir aqui aqui em cima já ó caminhando aqui até lá e tá lá do outro lado e quando eu vim bem aqui o drop travou mandei Felipe lá ver o que foi aqui ó ó já enganchou alguma coisa lá fica bem ali ó a entrada do cabo a visão aí ó tô pisando bem aqui na cara e pronto já enganchou né já trouxe fibra o suficiente até aqui já destilhou um pouco aqui ó fica bem ali o canduíte ó eu acho que aqui qual é o cabo e provavelmente mais novo mas tem dois aqui e manda ele foi puxar lá qual é o cabo de rede para puxar o certo aqui também tem cabo de rede interna e o curso no meio e pronto eu tenho aqui eu já liguei para Felipe pedir para ele puxar lá o cabo certo para saber qual é aqui igual eu tinha dito aí é com esse aqui ó eu cortei ele passar fixa o lante na fibra puxa lá já vai descer a fibra pronto eu acabei de passar fixa o lante aqui já emendando um cabo no outro já tá puxando já tá puxando lá dentro prontinho ó acabei de colocar ali já coloquei a cerâmica em cima igual tava antes tudo certo chegando aqui no final já tá só uma dor aí ó perigoso o cara ia até ali rede de alta ainda bem que desce por aqui mesmo já passa lá dentro o Felipe vai fazer já o conector lá dentro ó ó o cabo que eu tirei ó pra ver o tamanho que ele era ó ó ele vem lá naquela esquina passa esse poste naquele outro ó naquele lá ó ele poste ali vem aí esse e esse que ainda passa esse tanto de cabo aqui nada nada aí deu uns 115 metros por aí só funcionou porque é 100% cobre funcionou mais de ano aí esse cabo acabei de descer né mas é de fora agora só passar um poste só passar um poste tem esse o outro poste já é a caixa esse aqui ó tá aqui ó o covastado vem aqui na catoneira dele depois é aqui no poste acabei de preparar aqui já ó já tá colocado ancorado enrolado aqui a reserva o cabo sobe pra lá aqui eu vou fazer a rede externa aqui fora agora prontinho tá ali preso ali acabei de dar a volta aqui pelo outro lado de fora ó e já tá ancorado só puxar aqui agora a ponta da fibra puxar pro poste lá show de bola show de bola o cabo que eu cortei aqui ó eu vou aproveitar o esticador prontinho vou até lá agora amarrar a escada lá chego já ali pra buscar o drop espiritório aí ó espiritório aí ó escada amarrada pegar o drop cheguei puxar aqui a sobra ó agora vou ancorar lá em cima já acorei aqui também acabei de ancorar ali só passar ela só passar ela pro outro lado ó agora passar ela aqui e camuflar aqui por dentro até chegar aqui embaixo prontinho acabei de dar duas voltas aqui em volta da CTO ó ficou presa aqui no arame espinal não solta não diferente desse monte aqui ó tá vendo se não prender como fica ó a situação da caixa aqui também ó é bagaceira demais aí ó desse lado aqui também ó ó ela deixa uma bagaceira ó não existe não a diferença dessa aqui ó toda arrumadinha bem organizada não é querendo engrandecer não mas é organização né arrumação pra ficar uma visão aqui bonita a poluição visual que é esse monte de drop aí solto ó não sei como é que funciona isso aqui se fosse na minha não funcionava não ó a situação prontinho ó prontinho ó dei a volta já passei pra dentro ó cortei o mensageiro ficou bem arrumadinho aqui ó bem acabado vai aqui agora ó aqui prontinho ó prontinho ó já identifiquei já fiz o conector só vou pro lugar ali agora prontinho ó olha um sinal menos 20.53 é a mesma que eu vou colocar no troco agora ó é a mesma que eu vou colocar no troco agora ó aí ó topado o conector feito bem arrumadinho só fechar agora a fibra vem tudo aqui por dentro ó tudo por dentro são quatro fibras ó três está aqui a outra vem por aqui ó mas tudo bem escondidinha mas tudo bem escondidinha arrumado passando ali por dentro ó olha aí agora vou lá pra dentro agora vou lá pra dentro agora ó ó ó ó ó ó só me dizem lá que rapidinho ó 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 Tchau. 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 Finalizado, mais um cliente de fibra ótica. Agora aí zero problema. Zero problema. Os tempos chuvosos aí, dá problema demais, caba o TP. Fibra ótica é outro nível.